Eu desejo que nenhuma criança trabalhe com o São Luís. Que todas as crianças tenham o direito à escola e a uma boa educação. Eu desejo o máximo com 100 buracos, com muitas escolas, para as pessoas pararem de estar se matando. Eu desejo mais biblioteca nas escolas, para que as crianças tenham educação de qualidade. Eu quero uma praia limpa, para eu poder tomar manhã e para eu brincar com meus amigos. Eu quero uma escola digna para todas as crianças e muita diversão. Eu gostaria de uma São Luís mais bonita. Eu quero uma São Luís melhor para todas as crianças. Eu quero um São Luís para a educação para a criança. 10. Fondo arte. Melhor para o São Luís do arte. O originário digna para as crianças. Eu quero umítulo de ontem. Eu queria pagar uma presença. Obrigado.